Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores, e mais um 8 Minutos do Carvalho, que hoje vai ser dedicado a mostrar pra você por que é tão importante você ter pensamento próprio, você ter suas próprias opiniões e não seguir uma manada, não seguir nenhum tipo de seita ou grupo, porque senão, inevitavelmente, você acaba se transformando em uma massa de manobra que 99% das vezes é burra e só quer fazer parte de um grupinho por carência ou algo do tipo. Eu acho muito divertido ver os bonobos completamente perdidos comigo, simplesmente porque eu tenho minhas próprias opiniões, meus próprios ideais, eu tenho pensamento próprio, eu falo mal, critico, zoo tudo e todos. Se tem uma coisa que esse canal aqui é, é inclusivo. Então, é óbvio que as pessoas que se inscrevem aqui nesse canal têm muita coisa a ver com os meus pensamentos, e é por isso que curtem o que eu faço. Mas isso não significa que vão concordar com 100% das coisas que eu falo aqui. A diferença de quem é massa de manobra e quem tem pensamento próprio é bem nítida aqui nesse canal. Quem tem pensamento próprio, óbvio que vai discordar, não vai gostar, vai se sentir ofendido com uma coisa ou outra que eu falar, mas nem por isso ele vai deixar de seguir o canal. Ele simplesmente vai olhar e dizer, porra, não gostei disso aqui não, hein, o Fred falou merda aqui. Mas tudo bem, acontece, todo mundo fala merda de vez em quando. E um cara que faz parte de uma massa de manobra vai ficar puto e sair do canal. É porque eu tinha feito um vídeo criticando e zoando os Redpill e os caras ficou puto. E não entenderam que a mensagem do vídeo é pra você ter pensamento próprio e fazer, tomar suas próprias decisões. A única coisa que eles entenderam é o que eles queriam, o que eles idealizaram. Mas normal, né, isso faz parte quando você tá lidando com uma massa de manobra. Eles simplesmente não conseguem entender o que você tá falando. Eles idealizam você de uma forma e acham que você é aquilo que ele interpretou. É por isso que eu vivo sendo taxado aqui nesse canal disso, daquilo. E é por isso que a gente nunca vai chegar sem cá aqui. Porque os caras não conseguem entender o que eu faço. Pois é, o Bonobo, né, o afegão médio brasileiro, jamais vai conseguir ter QI suficiente pra compreender uma pessoa que tem pensamentos próprios. E o exemplo perfeito de que você seguir uma massa de manobra, você seguir, você entrar num grupinho, ficar numa bolha de imbecil, não faz bem pra tua cabecinha, você acaba nem sabendo o que você tá defendendo. Vai ser esse vídeo que a gente vai ver aqui, né, de uma guria, como sempre, socialista e comunista, falando sobre os crentes. Olha só isso aqui. A Cristal Diva foi levemente cancelada por falar que não gosta de crente e eu tô aqui pra defender. Começa já assim, né, a Cristal Diva foi porque não gosta de crente e eu tô aqui pra defender. Agora, já pensou se fosse o contrário? Como é que seria o bagulho? Já pensou? E você repara que a partir de agora, ela vai falar, né, as coisas e é exatamente o que a esquerda, exatamente o que os comunistas fazem. Ela vai simplesmente criticar uma coisa que eles fazem. Repara só. Gente, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Quem é que gosta de crente? Ai, porque nós cristãos estamos sendo perseguidos por causa da palavra de Deus. Primeiro que ninguém quer perseguir vocês, todo mundo quer estar longe, quer distância. E em segundo lugar, ninguém tá perseguindo vocês porque vocês pregam a palavra de Deus. É porque vocês querem enfiar a goela abaixo de todo mundo, a religião de vocês e quer que todo mundo acredite e siga a mesma coisa que vocês. Exatamente o que a esquerda faz, exatamente o que o socialismo e o comunismo fazem. Só que a mina é tão burra que ela não consegue perceber isso na bolha que ela tá. É só você trocar a palavra, é só você trocar a palavra cristão, crente, por socialista e comunista que você vai ver o circo pegar fogo. Porque é exatamente isso que eles fazem. Vocês querem enfiar a goela abaixo, os ideais aqui que a esquerda e o socialismo é bom. Vocês querem, é só o que vocês querem. Vocês querem obrigar a gente a dar o bumbum. Porque vocês, vocês ficam, é simplesmente surreal isso aqui, cara. Vocês querem enfiar a goela abaixo dessa doutrina socialista e comunista da gente. É só, vocês acham que só o que vocês falam é certo. Vocês acham que só o que vocês fazem é certo. É a mesma coisa, porra. Comunismo, socialismo, esses caras de Red Bill, essas porra todas, é tudo uma seita. É o que eu tô querendo falar. Liberte-se, meu amigo, liberte-se. Seja você mesmo, pelo menos uma vez na tua vida. É porque vocês não respeitam a fé, a crença, a religião, a opção sexual dos outros. É por isso. É a mesma coisa que a esquerda. Vocês querem obrigar a gente a dar o bumbum. Pronto, você não pode ser hétero. Vocês não respeitam as pessoas que pensam diferente. Vocês não respeitam nada, nem ninguém. Então, que merda que vocês estão falando? E esse negócio de, ai, nós somos perseguidos, me dá uma raiva. Porque, ai, vocês nunca estudaram, gente. Exatamente. Eu fico o punto quando os militantes socialistas e comunistas falam, ai, somos perseguidos porque somos ne... Somos perseguidos porque somos gay. Eu também fico o punto com isso. Eu também. Ninguém liga se você dá a bunda ou deixa de dar. Ninguém liga pra porra nenhuma. A gente fica puto porque vocês ficam enchendo o saco dos outros na internet. Porque é exatamente isso que vocês fazem, filha da gruta. E você tá quebrando, meu Deus do céu. Ela nem percebe que ela tá falando a mesma coisa que eles fazem, cara. Isso é incrível. Isso é incrível. A lavagem cerebral é espetacular dessa galera. Desde sempre, desde o início, sempre foram vocês que perseguiram. E não é querendo generalizar, falando que todo crente é assim. Mas no fundo, todo crente é sim. Oi? Não é querendo generalizar. Mas é sim. Aí eu falo pra vocês. Como é que você explica alguma coisa pra um animal irracional desse aqui? Um bostileiro médio do chimpanzil selvagem. Como é que você vai tentar explicar o negócio pra ele? Como é que você vai explicar alguma coisa pra ele? Sendo que ele não sabe. Ele tá aqui falando da bolha que ele mesmo vive, só que invertida, né? Em outra bolha. Mesmo que por fora não demonstre preconceito, internamente ele tem. Eu falo isso porque eu tenho lugar de fala. Eu já fui cristã por muitos anos. Cara, é incrível. É incrível. É só você trocar a palavra por socialismo e comunismo. Que parece que ela tá falando a mesma coisa. Porque essa galerinha aí da esquerda que vive dizendo que amamos os negros, amamos os homossexuais e bababá. É a galera mais preconceituosa que existe na fase dessa terra. Eles só fingem que não é. E eu era aquela cristã que dizia, ai, eu respeito os gays, eu acolho os gays, eu respeito outras religiões. Mas no fundo eu tava desejando que eles mudassem a vida deles pra seguir a minha religião. Isso é a mesma coisa, pra seguir o socialismo e o comunismo. É a mesma coisa, porra. Eu respeitava as outras religiões, mas eu dizia que as entidades eram demônios Eu respeitava o pessoal que pensa diferente da esquerda, socialismo e comunismo Mas no fundo eu queria que eles falecessem ou viessem para o meu lado É só trocar, é só trocar Que? Tudo bem que você cultua outras entidades, mas as entidades não deixam de ser demônio E se continuar assim vai pro inferno Então no fundo eu sei que todo cristão é assim Porque não tem esse papo de, ai um verdadeiro cristão não faria isso Porque um verdadeiro cristão segue a bíblia E a gente sabe que a bíblia condena essas coisas Na bíblia tem muita coisa contraditória Eu não quero estar arrumando polêmica aqui, mas a gente sabe disso A bíblia abomina a malsexualidade, abomina a feitiçaria, abomina a idolatria Então não... A bíblia de vocês é calmar, não sei A bíblia de vocês é... é o que? É o... Stalin, né? Porra, velho! Caralho! Não vem com essa! O problema do crente é achar que a religião dele proíbe todo mundo Mas a religião proíbe ele A sua religião te proíbe, não proíbe outras pessoas Você não vê uma cumbera em dia de preceito e reclamar com outra pessoa Porque ela tá comendo carne no dia do preceito dele Por exemplo Aí vem com essa de, ai, intolerância religiosa Gente, me desculpa, não é intolerância religiosa não É reparação histórica Quem cometeu intolerância religiosa a história inteira foram os cristãos E eu não preciso nem falar disso porque quem estudou o mínimo de história sabe E quem não estudou, faça o favor de estudar Pois é, você devia fazer o mesmo Faça o favor de estudar pra você entender que a tua bolha é a mesma coisa da bolha religiosa Exatamente a mesma coisa É o que eu falo, cara Não entra em seita Não entra... Cara, seita não é só religiosa Seita não é, não tem só a ver com religião ou algo do tipo, cara Seja você, cara Seja você Tenta entender o que você tá defendendo Tenta entender o grupo que você quer fazer parte E ver se realmente é isso que você quer Não entra como um boi no abatedouro Só como uma massa de manobra boa, imbecil Que você vai ser só mais um, cara Tudo que você segue cegamente é perigoso Você não consegue perceber, você não consegue entender o que você tá fazendo Você não consegue ter a lucidez suficiente pra perceber como que você tá fazendo É uma merda Isso aconteceu lá na Alemanha Com os nazi, entendeu? Idolatria, seguiu Mesma coisa, mesma coisa Era uma seita E os cara fazia e achava aquilo Aquilo foi normalizado Porque o cara não pensava, ele não parava e falava Caramba, mas peraí Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é... É um massacre, hein? É meio que um genocídio isso aqui, cara Então, ele achava que tava certo Por quê? Porque a massa de manobra em volta falava Não, tá certo Tem que fazer isso Mas onde tá escrito tem que fazer isso? Tá lá Escrito em algum lugar Fulano de tal escreveu Então se ele escreveu é porque é isso aí mesmo e tal E ninguém ia atrás de nada Ia fazendo as merda Como se fosse normal Justamente Por seguir cegamente Uma doutrina Isso acontece Na religião Nesses grupos de seita Socialismo Comunismo Na extrema direita Isso acontece Em todo lugar Nesses balucos de teoria de conspiração Isso acontece em todo lugar, cara Você não... Você tem que... É difícil Falar isso em apenas oito minutos É muito complexo E até se fosse um vídeo mais longo Não ia adiantar Porque quem entendeu Entendeu Quem não entendeu Não vai entender Nem oito minutos Nem dez Nem uma hora Nem duas Então eu espero que Você, né Ou sei lá Eu espero que alguém tenha Pelo menos entendido O que eu quis falar aqui O que eu quis passar aqui, tá? A partir de agora Esse vídeo tá no ar E não tá no meu controle Eu não posso entrar Na cabeça das pessoas E tentar explicar as coisas Eu tenho que parar com isso Enfim É... Esse foi o oito minutos ou menos De... Oito minutos ou menos Não Oito minutos do Carvalho de hoje E mais tarde Vai ter um vídeo Sobre Renato Cariano Divulgando Caso de aposta, tá? Vai sair lá pelas sete Sete e meia Por aí Então é isso Por isso que não é inscrito Nesse canal Se inscreva Deixa o seu like Se gostou desse vídeo Beijo em vossas almas Em vossas nádegas E até a próxima Meus parceiros Tchau Mua Tchau 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 Tchau